E as notícias policiais não param por aí. Escuta essa, ao abordar um veículo ontem em Londrina, a polícia deu de cara com um vereador de açaí. Até aí tudo normal, né? Se não fosse por um detalhe. Os policiais procuravam suspeitos de receptação de objetos furtados. Por isso, o parlamentar teve que ir à delegacia para prestar esclarecimentos. O vereador de açaí, Valdenei Simões, o Cebolinha, foi levado à delegacia junto com outros dois homens Ivan José da Silva e Eduardo Fulã. O carro em que estavam esse Gol Branco, que é do vereador, foi interceptado pela polícia civil durante a tarde. Eles estariam indo para um local de compra e venda de produtos roubados. Cebolinha disse que emprestou o veículo. E como estava em Londrina, depois pediu carona para voltar a açaí. Eu vim para Londrina para tratar de assuntos pessoais meus. Daí, onde deu para uma volta de umas duas horas, eu liguei para o meu amigo Joca, perguntando que ele vinha para Londrina. Ele falou que iria vir, mas só que daí ele estava sem carro. Eu falei, então você pega o Gol Branco, vem, faz o que você tem que fazer, e me pega aqui que nós vamos embora. Ivan José da Silva não quis gravar a entrevista. Disse apenas que ia comprar uma TV para revender e que não sabia que era roubada. Eduardo, que é funcionário dele, contou que foi chamado para ir junto. Chamou para vir para Londrina, que eu estava trabalhando no restaurante. Ele falou, vamos lá comigo, vamos, pegar o vereador Cebolinha. Aí ele tinha que pegar um dinheiro na Avenida São João. Fale, vamos. Aí chegamos na Avenida São João, a polícia pegou e abordou nós. A polícia civil investigava uma onda de furtos e arrombamentos à residência no Jardim Mediterrâneo. Durante a tarde, lá no bairro, eles encontraram os três rapazes que estariam a caminho de praticar mais um crime. Eles indicaram, então, o nome do receptador de açaí e o ponto de encontro aqui em Londrina. Nesse sentido, nós comparecemos a esse local e quando se aproximou o veículo suspeito, nós realizamos a abordagem. O carro usado pelos arrombadores seria esse Megane. Foram presos Giovanni César de Paula, o Pardal, Otávio Augusto Godói e Rodrigo Rigotti. Com o vereador e os outros dois homens, foram apreendidos celular e uma quantidade significativa de dinheiro que ainda não tinha sido contada. Em açaí foram apreendidos vários outros objetos. A polícia investiga se há ou não participação de Cebolinha. O que chama a atenção é que esse ladrão teria já relatado informalmente que para viabilizar o comércio ilícito desses objetos furtados, esse receptador que também foi conduzido teria verbalizado que utilizaria de uma certa influência de um político da cidade de açaí. Eu até fiquei aprismado porque ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa da igreja, uma pessoa, uma trabalhadeira. Agora, sobre o meu envolvimento, eu não sei. Simplesmente estava dentro do meu carro, onde eu empresto o carro para todas as pessoas. Eu falei até para o delegado, delegado, você pode ir lá e sair e ver. Eu não tenho o que ficar mentindo para o senhor e nem omitindo. Na pior das hipóteses, cuidado com as companhias, vereador.